O desodorante Van Ness patrocina este programa. Então o nosso cérebro tem a capacidade de captar informações que vêm do ambiente, através de imagens, de sons, e arquivar essas informações para formar memórias. Nós vamos ter alterações químicas, bioquímicas, morfológicas. Vamos deixar esse neurônio traçado, marcado, e isso é a formação de uma memória. A gente armazena a ideia do que aconteceu nos anos 70, do que aconteceu nos anos 80, de quais foram os fatos marcantes, mais importantes, e os detalhes em particular vão se perdendo, mais ou menos num processo semelhante ao que acontece com um filme sendo guardado por muito tempo. Você levantou e pegou um ônibus e está fazendo um trajeto até o seu trabalho. Quantas informações tem ali? O número de pessoas que estavam naquele ônibus? Que roupa elas estavam vestindo? Tinha mais homens, mais mulheres? Jovens, velhos? Quando você chegar no seu emprego, que importância isso tem para a sua vida? Nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Vou esquecer. Então, como eu disse, as decepções, a gente procura esquecer. Tudo de mal que nos passou, não convém lembrar. Vamos lembrar tudo que é bom e o que virá de mais bom futuramente. Então, nós esquecemos de muitas coisas, não é por acaso. Nós somos programados para esquecer de uma boa parte das nossas experiências. E é ótimo que aconteça isso. Porque aí você está com um sistema livre para realmente armazenar aquilo que é importante. Esquece o nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Então, eu diria que presente é importante, porque nós estamos construindo um futuro, mas o passado eu não posso renegar, porque ele é a construção de uma identidade. Porque nós somos aquilo que lembramos que somos. Alguém sem passado é ninguém. Dentro de uma cidade da mesma forma, se tem que preservar a sua cultura, as suas memórias, tentando saber o que vale a pena ser guardado e o que deve ser de fato reciclado. É lixo? Não é lixo? Então, eu fiz isso. Vamos ver o próximo. Vamos lá. As sete quedas, né? Você vê, isso aí não existe mais. O reflexo energético terá uma potência de 12 milhões de quilowatts. Vai alagar uma área de 1.350 quilômetros quadrados. O lago será formado por 23 milhões de metros cúbicos de água, cobrindo uma extensão de 200 quilômetros quadrados. Itaipu, entidade brasileira paraguaia, selecionou em 1979 e está treinando as primeiras equipes de engenheiros e técnicos. Eles irão operar e fazer a manutenção da maior usina hidrelétrica do mundo. As primeiras unidades geradoras funcionarão a partir de 1983. Na Itaipu, o homem é a prioridade número um. Isso é a maior sacanagem que fizeram. Podiam ter feito em outro lugar e conservado as sete quedas. Lembra que ele fez essas imagens? Rosaldo Max. Eu conheço porque o Rosaldo tinha uma qualidade muito grande como repórter cinematográfico. Para ele tinha que estar perfeito. E ele montava, sabe, as coisas. Eu olhava primeiro, dava uma olhadinha assim e dizia, eu quero essa imagem. Essa imagem vai ficar para mim. Eu fazia uma imagem, mas, sabe, e depois você, para mim, me emocionava muito. Primeiro eram os assassinatos. Isso aqui eu lembro. Essa imagem era minha. Isso aí foi um bar, um restaurante. Foi um bar que mataram. Aí eu tive que ir à noite fazer isso aí. Eu via as famílias ali, sabe, aquele choro, aquela coisa toda. E eu tinha que filmar. Faz tempo, o material está sempre. Então, quando nós chegamos aqui, já... Ah, um incêndio, dá. Você viu onde é que foi isso aí. Você morava nessa casa? Quantos habitavam a casa? O incêndio foi aonde? Eu só ia, meu pai, minha mãe já tinha saído. Ela já não ficava com ele porque ele bebia. Ele tentou matar ela ontem à noite. Como, o que é? Ele tentou matar ela ontem à noite, meu pai. E vocês estavam falando... Nós saímos por isso. Ele acho que ficou revoltado e por isso que eu acho que ele botou fogo. Então, você acha que foi teu pai que pôs fogo na casa? Acho que foi ele. O filho suspeita que tenha sido o senhor que tem incendiado a casa. O que é que o senhor acha? Lógico, ele está revoltado, está nervoso. Ele nos confessou que o senhor teve uma briga ontem com sua esposa e queria matá-la. É verdade? Matar eu não queria. Eu queria que ela ficasse em casa, que ela não saísse mais. VASP, a maior frota de Boeing 737 da América Latina, informa. O senhor Jornal foi um sucesso impressionante. Hoje, as pessoas que viveram na época, lembram, alguns, inclusive a própria música do show do jornal. Aí a câmera subia e mostrava os repetores. Era fazer um jornal pegando fatos pitorescos interessantes da cidade e comentando. Comentando de uma forma sempre bem-humorada. O Joãozinho foi pego furtando, pulou a janela e levou azar que o cachorro mordeu. E o miguezinho, camisa preta, caiu em galera, estava furtando, entrou pela ventana, repegou as teteias da madame e quando pulou, uau, uau, mordeu ele e ele caiu em cana. Tinha um delegado que costumava, de vez em quando, pegar todos os bagulhos que tinha punha na delegacia, punha no pátio e punha meia dúzia de bandido, malaco, preso, yunfa, yunfa é ladrão, né? E todo mundo tirava a fotografia. Um dia eu disse, Doutor Bukowski, por favor tire aquela TV, que aquela TV não existe mais. Ela já apareceu em três filmes, se aparecer mais um, a tu não vai desacreditar no trabalho. Tinha gente que ia pra casa de noite pra ver o show de jornal. A empresa geradora da programação nossa já era a Globo em princípio de vida, em começo de vida. E a Globo não tinha equipamento que tinha TV em Iguaçu. O equipamento foi sensacional, o transmissor, o imenso do transmissor, era um transmissor maconho. Eu cheguei pro canal 4, ao vivo, que fizeram lá, e aí, Mário Vendramel, programa do Mário Vendramel. Olha as câmaras, quando era essa, senhora. Agora, amiguinhos, vocês vão ver as minhas mágicas. Vou tirar bichinhos coloridos da minha cartola, quer dizer, da minha sharp color. Os coelhinhos que aparecem na sharp color, são branquinhos de verdade. Os papagaios são verdinhos, lindos. As araras são todas coloridas. E a girafa, a girafa! Compre para você uma sharp color. É televisão a cores, não, 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 são cores na televisão. Você conhece água? Ok, agora nós vamos entrevistar um cavaleiro que está esperando um táxi aqui também. A sua opinião, o problema de táxi em Curitiba? Nunca como neste ano, Ademir Daguiah foi tão badalado. Ademir, você acha que chegou a hora da convocação para a seleção nacional? A senhora acaba de afirmar que o consumidor é o culpado da falta de óleo nas prateleiras. E os supermercados não estariam escondendo óleo também? Teve a mulher numa entrevista exclusiva no dia da aeromoça. O dia de vocês. Além de embelezar os ares e encantar os passageiros, quais são as outras funções que vocês exercem? Secretário, por que a arena perdeu as eleições de maneira tão contundente? Vitória, você é um dos exilados que passou oito anos lá fora, chegando aqui ao Brasil, como você viu a nossa política atual? Você estava trabalhando na hora que aconteceu o incêndio? O que você achou do concurso? Foi justo? Como serve a seleção brasileira na Copa do Mundo? O que a mídia, por exemplo, noticia e as pessoas assistem na televisão, passam a ser incorporadas e as pessoas inconscientemente acreditam que aquelas memórias são deles. O que é memória? Capacidade do ser humano evocar alguma coisa previamente aprendida. Então a memória não é um retrato fidedigno do que de fato aconteceu. Ela é uma recriação das informações que ele tinha do passado e da forma como ele vai juntar aquelas informações para produzir o que ele chama de memória. Lembro de uma entrevista que eu dei na televisão, mas assim de uma forma muito vaga. Alexandre, o que que incentivou você a escrever um livro? Foi que eu queria fazer uma surpresa para o meu pai e dar no seu aniversário. Ligaram para mim, ah, te vi na televisão, no trote, mas eu nunca vi essa fita, vai ser gostoso. Gente, enfim, é outra coisa. Só isso? Legal, então. Tchau. Não tenho a mínima ideia do que me foi perguntado, aliás, eu me lembro que eu morria de medo. Fiz umas duas ou três entrevistas dessas na televisão e eu morria de medo. Eu não lembro do que eu falei, mas eu lembro que eu fui entrevistada por uma televisão que estava lá, mas não lembro as minhas palavras, eu não lembro. Você pretende, Alexandre, escrever mais livros? Pretender eu pretendo, mas não sei se vou conseguir, né? Que legal que é uma gravação, né? Ah, eu estudava muito, sabe? Estudava à noite, aí eu estudava de manhã, aí estudava à tarde. Vovô, o senhor completa, 96 anos de idade. O que de melhor o senhor lembra durante toda essa sua época? Se você pensar numa pessoa idosa, ela passa a ter dificuldade de formar novas memórias, mas ela detém essas informações antigas. Em 1800 e pouco, o comandante geral da armada, ele te dá detalhes. O feitor pegava e ia para o serviço com o rei nas costas. Quando chegava lá, aqueles que não queriam, a vez trabalhava muito pouco, ele ficava ali, o corpo meio mole, ele dizia assim, afirma o corpo crioulo. E soltava o rei nas costas dele, o camarada tinha que concluir já para trabalhar. Aí trabalhava. Era assim. Ana Juvelina, a senhora lembra ainda dos seus tempos de mocinha? Lembro-me. Eu gostava de passear, gostava de andar bem arrumada. A senhora tinha um cavalo, não é? Tinha um cavalo chamado preguiça. Nós nunca nos lembramos, em raras ocasiões, nos lembramos dos fatos, exatamente como eles foram. E como é que foi a proclamação da república? A senhora lembra? A proclamação da república? Agora que eu não me lembro. Os seus pais foram? Os meus pais foram e eu fiquei em casa e eu fazia muita arte porque fiquei esrangada, não me levarem, não é? Não tem que ser fera, não é? As memórias podem ficar na nossa mente, serem evocadas a qualquer momento, sem que ninguém do nosso mundo externo se dê conta disso. Como se a gente tivesse um filme para ver com toda a privacidade possível. A lembrança, ela nasce com um fato real. Então nós vivenciamos uma determinada experiência e guardamos algumas informações daquilo ali. Parte dessas informações podem ir se perdendo. Eu só fui carregado na posse e na saída. Uma das duas é, deve ser. Não entendi que você foi a rua, não é isso aí? Olha nós lá dentro do túnel. Passei mal aí porque explodiram. Era para ligar um túnel no outro e eles explodiram comigo lá dentro. Estrujésio, liga-taíbe. Que mínime, meu irmão. Eu não trocarei nunca uma vida política para uma vida empresarial. A vida do empresário dá conforto, dá recurso, dá dinheiro, dá bem-estar e tudo. Mas não dá notoriedade. Os empresários raramente passam para a história. Os que passam para a história são os bons políticos. Os que passam para a história são os bons políticos. Isso aí eu me lembro bem. Quando mudaram, tiraram a mulher nua do palácio. Ela estava atrás do palácio. Eu não sei por que razões separaram o homem nu da mulher nua. E uma das coisas que eu fiz em um dos meus mandatos foi dar uma companheira. É trazer a companheira de volta. A cidade, para que a gente se sinta bem, ela tem que ter esses espaços que façam parte da nossa memória. Porque a gente tem que ter do que se lembrar. A gente tem que ter uma referência, tem que ter uma âncora na vida. Porque o futuro está logo ali, é só atravessar a rua. Mas é o passado que nos permite nós nos lançarmos ao futuro. E a cidade é sumindo e amadurecendo a sua própria identidade. Os caminhos que fizeram o nosso passado serão o nosso futuro. Eu acho que foi o segundo mandato. Eu nasci nessa rua, a Rua Barão, e em frente, quase em frente, era a Câmara Municipal. E eu, garoto, eu jamais podia imaginar que um dia eu fosse cruzar a rua para prestar juramento com o prefeito da minha cidade. A tarifa será de 50 centavos. As duas linhas, as duas primeiras... Eu gosto da cidade. Gostava do que fazia. Procurava fazer o melhor que podia. No fundo, cuidar de uma cidade é como o mágico dos pratos chineses. Você não pode já cair nenhum prato. Senhor prefeito Jaime Lerner, é um apelo que eu faço ao senhor. E desejo muitas felicidades pela sua brilhante carreira nessa temporada de prefeitura. Mas esse terreno aqui é um patrimônio da prefeitura. E nós esperamos uma praça, não temos praça. As crianças brincam na rua, estão sujeitos a morrer. Então, essas crianças aqui gostariam muito de ter uma praça. Então, aparecia lá uma achandoca, que era uma velhinha que fazia fofoca. Puxa, vocês nem imaginam ter um político aí que saiu da rua, muito querido. O prefeito era muito amoroso, beijos pra todo mundo. Mas isso aconteceu não aqui, lá em Nova Iorque, o prefeito de Nova Iorque. Meia hora por dia, pau puro, assim. O Jornal Tribuna, o Estado do Paraná e o Canal 4. A imprensa podia se expressar e criticar o prefeito. E era, criticar a Feroz. E eu acho que isso foi bom, porque a população tomou conhecimento das coisas que aconteciam na cidade a favor ou contra, foi positivo. No fundo, foram eles que me deram essa sustentação pras mudanças que aconteceram em Curitiba. E a partir de domingo, será aplicado, infelizmente, o racionamento da distribuição de água para a população de Curitiba. O que você vê o problema da falta de água em nosso estado? Eu vejo o problema de falta de água em nosso estado muito sério. Nós pedimos à população que se conscientizem do uso da água para as necessidades mais restritas. E como o pessoal faz para tomar o banho? É, tem que esperar, 10h30, 11h da noite. Agora as crianças que vão para a aula no meio-dia tem que ir churro, chega lá a professora, põe de castigo, vai para o banheiro, tua mãe é relaxada. Mas é o quê? Porque não tem água em casa. Está completamente alucinado, o povo, vamos saber se tem água para beber futuramente. Quanto você cobra para carregar água? Para preencher tanque, 10h, assim. E o balde? O balde, 3, 4, 0h. Quantos 0h você já tem? Eu ontem consegui 10h. É mais leve e refrescante Minuano-limão Tem sabor delicioso Minuano-limão No inverno ou no verão, Minuano-limão ou Mata-se contém vitamina C. Minuano-limão Aqui no bairro as galinhas estão com peste ou doença, o que é isso? Eu não sei o que tem que ser peste. Quantos anos a senhora criava? Eu criei só 13, que tinha e morreu tudo. Ficou só esse direcinho, o franguinho. O que é que eles sentem? Não sei, eu não conheço o que é que eles sentem. A gente fazia uma média de 9, 12 reportagens dia. E a gente tinha uma lata de filme, onde você podia trabalhar com essa lata o dia todo. Onde não podia errar. Olhando para a mão O senhor está no rei Está no suficiente Está no suficiente Sendo o rei do carnaval Naquela época, você imagina você entrar no Couto Pereira, sabe? Para um futebol, com os jogadores pelados, luz. Então você chegada, o jogador passou, deu o jojão alta, fecha os olhos. Eu digo, que sacanagem, é aí que eu tenho que abrir, não tenho que fechar. Cobria-se tudo no mesmo dia que você tinha uma visita presidencial, você tinha alguma coisa no presídio. Então não existia repórter especializado. A senhora está preparando a mudança, sai quando? Hoje. A senhora vai para onde? Vila São Pedro. Ela conhece a casa que vai morar? Conheço. O que você acha? Eu acho que é bom morar lá, antes lá e que aqui, sabe? Por causa da favela aqui, está feita do rio, né? Por causa do domenê. E o senhor, quanto tempo mora nessa favela? Eu morava debaixo da ponte. Depois foi inventada a favela, foram formados quatro barracos. Eu vivo de catapapelão, sou pobre de gente. Peço auxílio, na verdade. Acontece que eu não faço mozada a ninguém, todo mundo quer bem eu aqui. Eu sou o querido da favela. Como a senhora se sente mudando da favela para uma casa? Ah, não sei não, né? Vamos ver quando chegar lá, né? Que a gente vai ver, né? Foi o homem lá da prefeitura que o chefe de Zá diz, que é o chefe lá, que me ameaçou. Diz que eu ficasse muito bonzinho, senão além de ir preso, eles não me desmanchavam o barraco. Foi a hora que eles chamaram a polícia e prenderam o rapaz aí. Então, quando eu consegui sair de lá, quando eu cheguei aqui, o barraco já estava raído todo no chão, todo já jogado. E agora, o senhor pretende morar onde? Não tem destino ainda, porque não tem condição, porque não tem destino. Não acho um jeito de... Tô num tipo de nervoso. Tô num tipo de nervoso. Cante. Alegre-se. Vibre. Participe. Estamos comemorando a Semana da Pátria. A festa da nossa independência. E esta é uma festa de todos nós. A nossa maior arma foi a paciência. Na geração dos anos 70 foi a paciência. Entrevistar um Ernesto Geisel era impossível. Ele vinha muito bem escoltado e ninguém chegava perto dele. Mas a gente arriscava. E às vezes a gente perdia microfone, perdia tudo, mas a gente arriscava, não conseguia. E o Figueiredo foi a mesma coisa. O Brasil é um só. O militar é exatamente igual ao civil. Não é melhor nem é pior. Não estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. O senhor afirmou aos jornais que o presidente Costa e Silva não estavam conscientes quando assinou o AI-5. Eu não disse assim propriamente. Eu disse que não creio que ele conscientemente assinasse aquilo. E efetivamente ele não estava em boa. Um bom estado de saúde. Quando saiu aquele adicional número 5. O Costa e Silva formavam um grupo e o Geisel, outro grupo que era chefe do gabinete militar. Então eu tinha que governar. Eu me liguei ao Costa e Silva. E o Geisel não tolerava isso. O ministro da Justiça dou o gás. E me telefonou o Alfredo Buzay. E me disse, o Paulo, estou mandando um avião da FAB te pegar para você vir aqui conversar comigo. Porque nós temos um assunto muito sério para tratar. Quando o avião da FAB dele, que ele mandou, chegou a Curitiba, eu estava no gabinete deles lá, dentro do comercial. Porque aí corria a história de se jogar no mar, como aconteceu na Argentina. Ficou com medo, fiquei com medo. Eu não me embarcaria nunca num avião militar. Naquela época de ódio violento, de desespero para não perder o poder dos militares. Semana do Exército O senhor Jornal, ele tentava driblar justamente a censura existente da época. Nós estamos falando de um período extremamente complicado da vida brasileira. Era o governo, o ápice do regime militar, o governo MET. Da censura, as proibições chegarem em tirinhas das fundações, é proibido o próprio superior falar nisso, 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 nisso. Havia policiais federais infiltrados em todas as áreas. Nas universidades, nos cinemas, nos teatros, nos bares. E a gente tinha que ter muito cuidado. Nosso intuito era escrever anistia ampla, geral e restrita. Quando a gente estava no âmbito, chegou a polícia, prendeu um dos rapazes. A gente que estava no carro ainda tentou sair, o pessoal foi atrás da gente, o pessoal veio. Foi requerida uma medida penal contra eles, pelo fato de eles terem causado dano. O senhor acredita que isso não deveria ser também de cunho político? Eu acredito que não. O que a gente falou lá para os caras do DOPS foi o seguinte. O governo tem a televisão, tem o rádio, tem revistas, jornais, vai aí e diz o que quer, né? Todo mundo dá declaração toda hora. E nós, onde que a gente pode falar? A gente só pode escrever nas paredes, distribuir panfleto e quando faz isso vai preso, né? Quer dizer, não querem mesmo que a gente fale. Dentro da filosofia do Ministério das Comunicações, que nós aqui representamos, de fazer o Brasil falar, nós, sem dúvida alguma, governador, com esse ato que acabamos de presenciar, vamos fazer o seu Estado falar. O Estado está armado contra o povo. Há uma necessidade de restabelecimento das garantias e também de restabelecimento do Estado de Direito, que não existe atualmente na sua integridade. Eu peço a extensão da Delegacia de Ordem Política porque eu acho que é uma medida que se impõe. O país vive há 14 anos num estado de excepcionalidade. Isso tudo já foi longe demais. Diz no aeroporto Afonso Pena, o presidente general João Batista Figueiredo é recepcionado por autoridades locais. Porque o Paraná é um dos melhores exemplos que temos no Brasil de entendimento e coordenação entre os governos federal, estaduais e municipais. Uma parte do nosso organismo social das cidades que tem uma facilidade de esquecer muito grande são os políticos. E eles têm uma facilidade muito grande também de nos fazer esquecer das coisas que eles fizeram. Se não fosse isso, a gente não votaria neles de novo. Se hoje nós somos um partido que temos a maioria no Brasil, nós agora, muito mais, temos o direito de consolidar e ampliar essa maioria. Uma vez que temos um presidente da república que está hoje numa posição extremamente popular, cumprindo os compromissos de campanha e se afirmando cada vez mais perante o povo brasileiro como um grande estadista. O presidente Figueiredo, nas suas ações, ele cada vez mais conquista a confiança do povo. E por tanto, Banco Real, o banco que faz mais por seus clientes, apresenta Fantástico, o Show da Vida. Em 1988, eu e o Paulo Fribi estávamos fazendo a produção do filme sobre o compositor paranaense Lápis e fomos até a televisão Iguaçu, canal 4, à procura de imagens. Chegando lá, conversamos com o responsável e ele nos indicou um salão grande, enorme, bolorento, mofado, mal cuidado, onde se encontrava um maquinário, projetores e vários envelopes com rolinhos de filmes espalhados pelo chão. Fui eu que levei ele lá em cima, lembro. Eu era o chefe do departamento. Esses envelopes estavam úmidos, rasgados, sujos. Alguns filmes com fungos. O Paulo e ela ficavam deslumbrados com a quantidade de material que tinha ali. Tinha imagens de uma época que estavam jogadas no lixo, bem dizer. Você é de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da catinga do ralçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver, contrariado. Ah não, não pode perder um negócio desse, imagina-me. Se eu não cuidar desse suporte físico, ele vai se destruir. Então esse arquivo, era um arquivo que você ficava bobo, ali tinha tudo. De que a pouco se desfez. É M91 chamando o câmbio. Então, eu preciso de uma imagem de feira livre. Eu ia lá, rebuscava no maço dos seus filmes. Eu falava, tem uma, legal, se não tem, vai fazer. Era assim que se usava arquivo. E depois, quando houve a mudança, ninguém mais cuidou. Alguns desses arquivos foram parar nas cestinhas de papel, debaixo das escrivaninhas na redação. Não, não tem. Acabou. Jogaram fora. Com tristeza, né? O que a gente vê é... Esses filmes que a gente revelou, que a gente fez. Estão mortos. Pra eles, era coisa diária. Então, era pra jogar na TV, jogou, joga fora. Era coisa rápida. Televisão, sem memória. Televisão, sem memória. Meus caríssimos telespectadores do Canal 4, é com prazer que nós entramos em contato com os numerosíssimos telespectadores para mostrarmos a nossa catedral, que está sendo demolida. Eu podia ter cuidado dos filmes, eu podia ter cuidado dos filmes, não é? Recuperando essa memória que hoje estava aí. Está ali a cultura do povo paranaense, como o povo agia, como o povo era, numa época, na década de 70. E isso estava sendo jogado no lixo, estava sendo jogado fora, estava sendo perdido. Curitiba, por exemplo, tem sido um exemplo citado de uma cidade em que a própria população e as próprias, inclusive, empresas, têm se interessadas na preservação de corações, depois que a prescrição deu exemplos disso. Se você pega uma empresa organizada, que sabe que tem essa necessidade de guardar essa memória, ele sabe que é importante ter o arquivo. Talvez não tenha que pensar no projeto histórico, ou de olhar mais atento sobre aquela realidade. O nosso problema nos anos de ditadura era a falta de identificação com a própria história. Claro, é uma questão cultural, mas também de dinheiro dessas emissoras. Senhor ministro, quantos milhões de dólares no Brasil serão exportados este ano? Bom, é cedo para fazer previsões, mesmo porque a conjuntura internacional é extremamente incerta. O nosso caixa continua bem. Mas hoje, hoje o quadro é inteiramente outro. Em um ano de governo não fizemos milagres. O senhor gostaria que o presidente Figueiredo fizesse no início do seu governo? Na frase mais curta possível, conter a inflação. Por favor, como é que está o papai Noel, senhor? Acho que está bacana, né? E os preços? É meio caro, né? O óleo diesel e o querosene aumentam segunda-feira para 8,70 o diesel e 9,45 o querosene. É um percentual que ultrapassa 50%. Nós não concordamos com esse aumento de 25% porque não cobre as despesas que nós temos diariamente. Me desculpe vocês, mas é uma vergonha. Aqui em Curitiba nós temos, nós profissionais do volante, passar por uma situação dessa que não podemos, no final do dia, levar 200 cruzeiros para casa. Com uns 2.000 cruzeiros dá para preparar muito bem uma mesa. Contando nisso aí, uma boa champanhe francesa, um whisky de primeira qualidade, umas duas garrafas de vinhos alemães ou franceses, um bom de cor control, um vinilitinho. 2.000 cruzeiros é suficiente. Ainda acompanhado de uns queijos franceses e mais um caviazinho. Infelizmente, as nossas televisões aqui no Paraná foram deixadas um pouco de lado. Não se imaginou que isso seria uma coisa valiosa, preciosa, que é o passado que a gente sempre pode resgatar. Talvez, por a gente trabalhar com cinema, a gente tivesse mais a noção da importância desse material. Essas imagens não têm preço. Nós juntamos dois sacos pretos, mais ou menos uns 200 rolinhos, que foi nos permitido. Inclusive, o responsável falou que a gente podia levar o que quisesse. Em seguida, nós levamos esse material para o Mise. Era um local apropriado mesmo para a conservação, um museu feito para isso. Eu acho que a gente deu o primeiro passo para esse material ser salvo. E quanto à televisão, nesses dez anos em que eu faço teatro, na verdade, eu participei apenas de três novelas. Porque chegou uma hora em que eu decidi não aceitar o tipo de trabalho, o tipo de convite que me faziam. Eu nunca tinha visto essa fita. Cada vez que eu pedia emprego na televisão, diziam, não temos nada para você fazer, não tem nenhum papel. Sendo que, às vezes, estavam começando duas novelas. Então, com o tempo, eu compreendi que isso significava que não estamos precisando de uma empregada. Você vê esse troço há quanto tempo atrás, isso aí? Antes de 80, né? Uma mensagem corajosa, interessante, né? Eu resolvi partir para a música. A televisão explora o máximo, depois descarta. Muitas coisas eram destruídas. Eu não tenho como examinar por que isso ocorria. Agora, isso é um fato, né? Não é por menos que se diz que o Brasil é um país meio desmemoriado. O Brasil é um país meio desmemoriado. E aí Agora sim, chegou Brazinha, mais quente do que nunca em aventuras infernais. A gente não esquece por que que é, ou você só se lembra das coisas boas? Lembrarmos de uma lista telefônica inteira, sem que aquela informação seja necessária, nos ocupa tempo e espaço que poderiam estar sendo ocupados com o processamento de informações mais importantes. Claro que as memórias e a história da gente nem sempre tem a mesma importância para outras pessoas. Eu entendo que a nossa sociedade vai, aos poucos, descartando, reciclando e nem tudo possa ser mantido. As nossas memórias também podem ser tratadas da mesma forma. Uma parte delas vão para um determinado acervo e uma parte delas são jogadas fora mesmo, como lixo. A memória é uma questão muito seletiva, tem que ver quem está fazendo a memória. Se é a memória da burguesia, ela vai guardar o que interessa a ela. Se é uma coisa que só pensa em high-tech e tal, vai querer o melhor equipamento e vai descartar. Então depende sempre de que lugar você está falando, né? Olha que lindo, né? Que alegria, que momento legal. Uma pena se tivesse sido com lixo. E acho que todos nós temos uma sensação, gostaríamos que aquilo que a gente fez ou que aquilo que a gente viveu pudesse ser transmitido para os outros, né? Eu acho que é importante para todo mundo. Um jornal velho pode ser lixo dependendo do destino que é dado para ele, né? Ele guardado numa biblioteca, num acervo, ele vai guardar informações valiosas sobre um tempo que já não estamos vivendo mais. É lixo? Não é lixo? Esse contexto vai depender de quem estiver vendo e da importância. Então depende do quanto isso é importante para mim. Emocionalmente, às vezes, a gente não quer resgatar isso, porque nos causa uma certa dor. Mas ela está lá, está numa gavetinha. Em determinado momento, você pode trazer essa memória, você pode resgatá-la. Olha ele aí, ó. Humberto Carro Tempo do Lencinho, terninho escuro. Ele vinha desse jeito em Curitiba, com violão embaixo do braço, Neibraga, cumprimentando ele. Eu me lembro disso aí. Eu estive na casa dele, eu dormi, eu e minha esposa estava em lua de mel. Dormi no quarto onde o Roberto Carlos nasceu. Então, existe uma afinidade maior. Então, o que vai determinar se é lixo ou não é lixo, são as afinidades da pessoa. São as emoções, né, bicho? Eu usava essa argolinha para fora, paletozinho cruzado. Tem um aspecto emocional. Se você coloca, por exemplo, Pelé em 70, que coisa fantástica, né? Aquelas lembranças de Pelé fazendo mágica no campo, toda aquela equipe. Então, o que é importante para mim? Aquilo que eu conheço, o contexto social, político do momento, o quanto eu estou inserida nisso, isso vai ser importante. Por exemplo, o Teatro Guaíra, que era a inauguração. Se alguém participou desse dia, eu duvido que vá esquecer. Porque isso teve uma relevância na vida dessa pessoa. Sua excelência determinou que no próximo dia 19 de dezembro se entregue oficialmente o grande auditório do Teatro Guaíra. O Lago dos Cisnes de Tchaikovsk. El Amor Brujo de Defala. Fantasia Brasileira de Mignone. O Mandarim Maravilhoso de Bartók. Toda a beleza e emoção do balé na temporada oficial do Corpo de Baire do Teatro Guaíra. Participação de primeiros bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. De 18 a 23, no grande auditório, com preços populares. O Guaíra é o que? Viva com ele! Que fantástico! É importante o arquivo. É muito importante o arquivo. Mesmo sendo lixo, você fala assim, Pô, peguei um negócio lá, um cara andando na rua, andando na rua aqui em Curitiba, que eu preciso disso. Quero ver como é que eram os prédios, como é que era o trânsito. Isso nada é lixo se fosse guardado. Este ano quero paz no meu coração. Eu acho que vale a pena trabalhar com memória. Um patrimônio histórico. Porque a tendência é você olhar para o passado para entender o seu presente. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos. O que está acontecendo hoje com o nosso clima, por exemplo? O passado, a característica, a identidade, isso é uma coisa que tem que ser preservada. Se a gente quer atuar no mundo onde nós estamos vivendo, Nós precisamos usar essa informação para transformá-la ou para nortear as nossas ações. E para isso passam os aspectos de educação, do que nós queremos construir. E isso tem que fazer o resgate lá atrás, né? O coletivo nada mais é do que a projeção individual de cada um, né? Se está acontecendo um problema de memória individualmente, isso vai se refletir. A maior memória que uma cidade pode ter são os seus próprios moradores, que vão passando de um para outro as informações que eles armazenaram durante a sua vida. A construção de uma memória coletiva. Quando essas memórias começam a se perder, no caso humano, com doenças neurodegenerativas, como por exemplo com a doença de Alzheimer, nós vamos tendo uma despersonificação da pessoa. Assim, imagino, acontece com as cidades. Se elas esquecem das suas origens, de como elas foram formadas, aí existe uma descaracterização completa da identidade daquela cidade. Em determinadas culturas é extremamente importante lembrar aquilo. E as pessoas acham importante, dão importância a isso. Em outras culturas, não. E isso é perdido, é esquecido. Eu assisti o início da TV Iguaçu. Eu tinha 8, 9 anos quando a TV Iguaçu começou a existir. Então eu tinha acompanhado os programas, sabia de alguma coisa que tinha ido ao ar e tudo mais. Aquilo me tocou, porque não era só um simples arquivo que estava ali jogado. Eram coisas que eu conhecia, que eu vi, né? Você já conhece Wilson Fittipaldi Jr. E logo, logo você vai conhecer o Copersucar Fittipaldi. O primeiro Fórmula 1 brasileiro que participará do campeonato mundial de 75. A Copersucar ajuda o Brasil a competir. Na época eu já tinha uma relação com alguns cineastas da cidade, com algumas pessoas. Sabia que o Museu da Imagem do Som, apesar de não estar aí muito preparado para receber esse arquivo e tal, mas era o lugar mais adequado. Eu liguei, na época, acho que para o cineasta Valencio Xavier, que estava lá. E o Valencio determinou, não. Eu mando buscar aí. Eu me lembro do Valencio, estava todo empolgado, que ia chegar uma coisa fantástica, genial, que era a história da televisão paranaense e que ele ia chamar a imprensa. Eu me lembro, não me lembro muito bem da história. Eu fui procurado e realmente eu achei que nas mãos do museu estaria em melhores mãos do que a nossa. Estava na nossa, porque nós estávamos sempre modificando e tudo ia para a sucata. E aí chegaram os filmes do Canal 4. E eu cheguei e assumi o Museu da Imagem do Som e encontrei aqueles montes de filmes dentro de sacos de lixo amontoados até o teto. Aí nós separamos tudo por ano. Aí cada ano fazia o montinho do mês. E com isso nós fizemos a primeira, vamos dizer, limpeza do material. Eu sou o diretor da peça O Amante de Madame Vidal, que atualmente está no Guaira e ficará até domingo. Este comercial, eu agradeço a televisão pela chance que me deram. E pela chance que o Museu da Imagem do Som nos proporcionou de podermos deixar o nosso depoimento aqui para os historiadores futuros. São duas coisas muito boas. Uma é o suporte. É a história que esse filme, esse formato, traz. Quando a gente já está hoje em era digital, quase pós-digital. Então aquilo é, historicamente, muito importante. A outra coisa é o pepino que você tem, que é a quantidade e o acervo que ele tem que estar em condições ideais. Porque não basta eu dizer assim, isso aqui é importante, a história do telejornal e da publicidade do Paraná. Primeiro eles tinham que sair daquele lugar onde ele estava no saco de lixo. Ele tinha que ir para um armário para depois você começar a poder ver o conteúdo dele. Nesta quarta-feira o lançamento é Dercy Bionica. Por que Bionica? É porque eu me sinto uma mulher bionica e pela terra eu faço uma menina de 15 anos. Olha a Maranhão. E analisa a música popular brasileira desde a Bossa Nova atual que nós vivemos. Olha, eu acho a música brasileira... Essas marquinhas já são deterioração, né? Fuga de saia de prata, né? Engraçada porque aí ela está mais parecida com a da Anusa, né? Porque uma nunca teve nada a ver com a outra, mas aqui está meio parecida. Se a gente arranjar um lugar para colocar esse filme, vai acabar tudo junto. Vai o conteúdo e vai o suporte ir embora, né? O que é que ela é? Mas ela tem o cabelo crespo assim. Ela mudou completamente ao longo dos anos, olha só. Esse é o Bullermax. E uma compreensão maior do presente. Pra que você vai brincar e fomentar a criatividade? Não é fazer... Aquela lá atrás quem é a fotógrafa? A Tunica? Olha a Tunica! A Tunica! A Tunica foi uma baita de uma apresentadora da televisão. Tudo samba, são 13 sambas. Sambas que falam de amor, sambas que falam de orgia, de boemia. Sambas que falam de barracão, de moro, de humildade. E todo mundo participando do nosso samba, cantando conosco. E vou dizer uma coisa, eu pretendo sexta-feira botar todo mundo sambando também. Ah, que pena. Eu queria ter visto isso. Porque Curitiba é fogo, né? As pessoas ficam duras na cadeira, assim, né? Elas no máximo mexem o pezinho. Eu queria ter visto o pessoal sambando no Guaira. Porque olha, é difícil. Agora, eu posso dizer apenas o seguinte. Se as pessoas saírem daqui confusas, eu acho extraordinariamente útil. Tudo pra mim, eu defino. A minha definição é igual. Pra mim, tudo é... É uma coisa... Quando eu não sei, é parecido com o homem, é parecido com o homem. O amigo tem aquela... Aquela coisa... Que eu gosto de quando eu vou cantar um jogo, eu canto com aquela... Sinceramente, era uma delícia fazer matéria com todo esse pessoal da área cultural. O Juca Chaves era uma pessoa fantástica na época. E você ria, porque você gravava o que se podia. Mas você conversava muito mais. Eu não abro a mão do processo que eu estou fazendo contra o teatro. Porque, com isso, haverá uma limpeza da área. Pra que o artista não seja mais usurpado. Pra que o artista não precise dar mais 150 ingressos grátis. Pra que esses ingressos sejam distribuídos pela curriola da cúpula num antigo coronelismo entre amigos correligionários. Falei pouco, falei bem e não cuspi ninguém. Ah, eu preciso dessa cena. Pra mim, o teatro só faz sentido quando o palco é uma tribuna livre onde pode-se discutir, até as últimas consequências, o problema do homem. O que espanta é que um material dessa natureza tenha passado, sei lá, 20, 20 e tantos anos, né? Um depósito na televisão. Na verdade, eu acho que todo esse acervo é uma memória do cotidiano. De como se vivia naquela época, né? Eu não sei nem te dizer quanta coisa dá pra fazer, sabe? Porque é registro de muito tempo, né? Eu acho que esse acervo é de uma importância, sabe, sem preço. Eu que já andei os quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou. Eu escolhi o caminho da música pela música ser o meio mais fácil de chegar ao povo. E abandonei o livro, porque o Brasil não lê. Abandonamos o teatro, porque o teatro tá em plena decadência. E não queremos esquemas underground fechados, porque é hora de abertura, é hora de intelsat. É hora de você abrir o jogo, porque já não cabe mais esse tipo de hermetismo. Eu faço música comercial. Botei 85 músicas na parada de sucesso e quero continuar botando. Nunca parar. Tá legal? Acontece que aqui no Brasil as tentativas são várias. Agora todo fim de semana tem um festival, mas as condições que eles dão pras pessoas são terríveis. Quer dizer, não tem... O pessoal que vai assistir também, ele quer ficar legal, ele quer assistir bem, quer ter comida. Quer dizer, não aquele absurdo de preço que eles estão cobrando e exigências. Quer dizer, tudo se é feito free, então tem que ser free pra valer mesmo. Ou então vamos fazer muito bem feito, quer dizer, já com grana em cima e fazer uma coisa que não seja pobre. Então, pobreza total. Abri essa porta. Não me mande embora. Quem está sabendo? Abri essa porta. O que eu gosto é que eu gosto é que eu gosto de ficar na nossa. Olha aí, cara. A minha saia. A minha saia tem que estar sempre reformizada e bem vestida, mas não parecendo o corpo todo como elas estão usando aí. Eu sou a favor da minha saia, porque desde que... Polêmica. Isso é polêmica da época. Ninguém imagina hoje debater esse assunto. Deve, deve. É muito importante. É muito bonito. Acho que o brasileiro, ele gosta muito mesmo. Pois era pra matar. No momento, era uma reportagem e comportamento de uma época. Que, pela preservação, passou a ser um registro histórico. Esse é o carnaval chinelo nosso, né? Na Marechal do Doro. Eu sou justiciero. Sou inovidável. Um tipo triero. E nadie me escapa. Eu sou caçador. Sou um psicopata. Me chamam de gran matador. E matando, vou vivendo. Matar a ser parte de mim. Não pode a gente deixar imagens da nossa história, da nossa vida. Essa memória que tá lá é nossa. Independente de ser porque eu vivi ou porque fiz jornal naquela época. Ela é do menininho de dez anos, que daqui a alguns anos vai ser um estudante de comunicação ou não, mas quem quer saber. É absurdo que não tenha, né? Por exemplo, para estudantes de jornalismo, pra citar apenas um caso, analisarem como é que era este jornalismo meio pré-histórico. Escuta, quais os crimes que vocês foram acusados? Olha, tá aí nesse, o doutor que sabe aí, a gente não sabe de nada. Tá vendo? Olha aí. Já chega errado. Qual é os crimes? Oi, simpatia, o que que deu errado? Aí o cara desembaraça tudo. Que vê o Assis de perto, conversar com o juiz. Se você viveu uma década, você não pode esquecer essa década. Se você viveu meio século, você não pode esquecer. Se você viveu meio século, você não pode esquecer essa década. E eu vi aquela lua passar, pela janela andar minha brinda. Luta na estrada, rumo ao sul. A roupa das pessoas, o cabelo, a amostra dela. Eu pensei que há muito tempo eu já estava por lá. Já estava por lá. A gente fica a dimensionar assim, né? Porque, cara, a gente sabia que tinha, conseguiu salvar muita coisa. Não tinha, não tinha dimensão assim. Bem, gente, nós vamos estar aqui hoje e amanhã, no Círculo Militar, apresentando o show. Eu fui fazer uma viagem para 30 e tantos anos atrás, né? Eu fico até pensando o quanto a memória não nos trai também, né? 30 anos depois, o quanto a gente já não lembra das coisas do jeito que a gente imagina que foram. Naquele tempo, se foi em 1960 aí, não me lembro não, 70 e não sei o quê. Eu não me lembro a data. Tem cenas que a gente não esquece, né? Tem muita coisa interessante ali. Coisa que com o passar do tempo vai ficando mais valioso, né? Eu sei que ali tinha material da neve de 75. O Magno fez um belo filme, que depois... Um belo filme sobre a neve de Curitiba em 1975. A neve, cenas da neve. Um filme colorido mudo. Magno, grande filmador. Mas o problema é da neve, mas a neve não tem. Cada vez que eu vejo isso, me emociona porque é o que tem, sabe? Sobrou, graças a Deus. Então, cara, quer dizer, é isso aí que a gente ajudou a salvar. Então, a minha preocupação na época era isso. Quer dizer, por quê? Porque aquilo que eu te falei, eu tinha uma história ligada ao cinema desde a infância. Com minha tia, bilheteira do cinema, eu entro no cinema. Todo dia de graça. Laboratório e cinematografia. Eu, quando era garoto, brincava em vários lugares da cidade. Um dos meus locais preferidos, na Saldanha Marinho, e tinha um depósito da Paramount, um escritório lá. E tinha... E eles jogavam trechos de filmes de celulóide fora. Eles pulavam um muro para recolher celulóide para ver Aladdin, para ver filmes de faroeste, pedaços de filmes. E agora vocês me acham esses recortes e fazem um filme. Vocês foram atrás da fotografia e o do filme é perdido. Os filmes estavam enrolados há muito tempo. São filmes de quatro décadas atrás, né? E eles não se desenrolavam. Estavam secos, sujos, né? E... Então deu um trabalhão. E eram muitos. Eram 2.500 folos. Mas... Foi bacana de fazer. Porque é uma coisa que é muito demorada. Acervos que requerem muita tecnologia, muita... muita paciência, né? Porque cada frame, cada... Eu nunca imaginei que pudesse ter esse arquivo ainda, sinceramente. Eu acho que para vocês terem uma ideia, vocês têm um resgate aí até anterior do que eu achei que vocês iam conseguir. É gostoso você relembrar. Foi uma época difícil, uma época sonhadora, uma época romântica, uma época guerreira, uma época... sabe? Achei magnífico. Meu Deus, estou assim emocionada, sinceramente. Do meu ponto de vista, isso aí é a minha história, né? Isso aí é a minha vida. Resgata um pouquinho do que foi... Eu olhei para esse menino aqui agora e pensei, puxa vida, isso aí é o meu filho de... Ele está mais parecido com o meu filho do que comigo agora. Meu filho de três anos parece mais com esse menino de onze do que eu. Tem alguns filmes que estavam bem bons, que a gente até nem entende como que o tempo age para alguns de um jeito e para outros de outro jeito. O que vocês estão fazendo com essas informações guardadas, com essas imagens, é um processo semelhante ao que o cérebro faz com o que nós ainda temos de informação. Uma recriação de um tempo, de determinadas memórias, fatos, eventos, de acordo com a perspectiva de quem a está recriando. A memória, quanto mais fundo se puxa, mais longe você alcança. E mexe com a gente. E emociona a gente. Primeiro é que você lembra dos amigos, né? Aí vem a lembra dos amigos. Esse tudo é sobretudo emocionante, né? É isso que me dá uma toque, a fé e a fé. Muitos sonhos que foram realizados. Muitos sonhos que foram adiados. Coitado daquele que não tem um sonho. Nossos sonhos que foram realizados. Tudo isso e페 truths, históricos. A milha e a faz resta da toque. Uma responsabilidade por essa história, o amor não tem um sonho que são portados para a companhia Antes que quem하irasливam Wortifam, foialtra, lançando o Estado com Berlimar. E qual foi a sintonia da uma goingura? O Senhor que tá? É o Romário, aquele é o Edson Ribeira. Esse aqui é o Dilson. Quem que era esse? Fortes. Aqui tá a mulher do Lia Zantun. Lia Zantun. Esse aqui é Josuel. Aqui sou eu. Aqui é o... Eu tenho que lembrar o nome dele. Eu sei tudo, excepto mulher. Ah, aqui é o... Era o... Não lembro. Então você vive rememorando, né? A mesma cena que eu vi. Olha só. É esse lance que de vez em quando você se lembra da risada. A memória da gente vai, né? Desgraçando, cara. Deixa eu ver o nome. Eu lembro muito dessas nossas reuniões de manhã. Eu e meus irmãos e, às vezes, irmãos. Que nós já vimos outro casado. Eu, quando era garoto, brincava aí em vários lugares da cidade. Eu tenho boas lembranças, eu acho. Olha aí, rapaz. Eu pego de um saco. Oi, até que eu tinha cabelo, hein? Esse aí, 76. Lembro pelo meu cabelo. Uta, mas já... Faz tempo que ela não aparece. Isso é história. E a história é muito importante. Tem cenas que a gente não esquece, né? Peixindinha, lembra do peixindinha? 73. 73. A roupa dele. Eu era tão bonitinha. A gente não esquece porque que é. Ou você só se lembra das coisas boas. Abrimos todos os sacos. Vocês verão agora o nosso filme de mistério. Dá pra voltar? E aí E aí E aí E aí Obrigado.